E aí gente boa, tudo em paz? Eu espero que sim, eu sou o Mr. K e sejam todos muito bem-vindos ao canal Clube. E no vídeo de hoje, novidades acerca da franquia dos quelônios mais famosos dos cinemas, as tartarugas ninjas. Mas antes, por favor, não deixe de curtir, compartilhar. Se não é inscrito, se inscreve, é de graça e você vai me ajudar bastante, não te custa nada e faz uma grande diferença no meu pequeno canal, nessa imensidão do YouTube. Então, colabora, não te custa nada. Também, não deixa de conferir os nossos parceiros que estão na descrição do vídeo. E entre eles, é Maxonglino Games, que é um site e blog repleto de jogos de muitas plataformas traduzidos para o nosso idioma. Links na descrição. Agora senta, prepara, relaxa e vem com a gente. Já faz um tempo e eu fiz um vídeo falando sobre um novo filme, uma possível nova série de filmes das tartarugas ninjas, né? Desde que foi anunciado em 2020, né? O filme será dirigido por Seth and Roger, que fez muitos filmes de comédias e também já tentou entrar nos filmes de ação, como Besouro Verde. Embora o filme foi bem criticado, eu não achei o filme ruim, mas ele não soube interpretar um Brit Reid da maneira que deveria ser interpretado, se você já conhece o personagem, mas ele é muito conhecido por suas comédias. E o filme foi anunciado lá em 2020, sem uma data oficial de quando chegaria aos cinemas, mas ele anunciou que o filme seria todo em computação gráfica. Bom, o que para alguns pode ser bom, para outros podem ser ruins. Alguns esperavam que fosse um filme mais focado em ação, já que as primeiras sagas das tartarugas ninjas é uma coisa muito mais séria do que o que se conhece mais das tartarugas ninjas, né? Que são elas piadistas e tal, né? As primeiras sagas são muito boas, tá? Se você não leu, procure ler aí. São muito bacanas a primeira saga. E o primeiro filme das tartarugas ninjas foi bem fiel, embora fazendo assim a mudança, trazendo um pouco mais de humor, mas soube trazer também um pouco do tom sério que tem nas primeiras histórias lá das tartarugas ninjas ainda, lá nos anos 80. Saiu algumas artes vazadas, né? A Paramount não disse se são artes oficiais do que seria essa nova animação e bom, Se for realmente com esse tipo de traço, eu não fiquei tão animado com a arte, embora o filme possa ser muito bom. Ainda não temos nenhuma informação, além de que, por exemplo, esse novo filme terá o roteiro de Brandon O'Brien e vai chegar aos cinemas e nos streaming, com certeza, será exclusivo da Paramount Plus, que já está investindo em suas franquias próprias, no caso, né? Que ela tem em mãos como G.I. Joe, Transformers e Tartarugas Ninjas, né? E vocês, eu publiquei há pouco tempo um vídeo sobre as novidades dos filmes dos Transformers, né? E a Paramount está preparando coisas exclusivas, né? Com os Transformers nessa briga de streams, né? Que está acontecendo recentemente. E, bom, além disso, a Paramount anunciou também no final de fevereiro que teremos novidades na franquia das tartarugas ninjas, já que elas oficializaram filmes que eles esperam ser o primeiro de uma nova série de filmes das tartarugas ninjas focadas nos vilões, né? Desde que Venom, O Coringa e outros filmes focados mais em um vilão conhecido já do mundo nerd pop fez sucesso, está surgindo ideias, né? E mais planos saindo só do papel e ganhando mesmo as telas do cinema com filmes focados em vilões e, bom, pode dar certo, pode ser uma boa ideia já que tem alguns vilões que poderiam ser bem trabalhados e ter a história realmente bem explicada Lembrando que, em minha opinião, se vão fazer um filme do vilão mesmo ele sendo protagonista, a história tem que mostrar que ele é o vilão e não essa coisa que está virando um modo de querer justificar toda a malignidade de um vilão porque é culpa da sociedade, é culpa do que faltou, amor do pai, amor da mãe, blá, 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 blá O vilão é o vilão e erros não se justificam podem ser um pouco explicados, alguns podem ser explicados justificados, não Então, eu não tenho problema com um filme focado em um vilão desde que o filme seja fiel ao material original no caso aqui, os quadrinhos e que o filme mostre que ele é um vilão é claro que eu imagino que o primeiro vilão que eles vão fazer em algum filme será o Shredder, o Destruidor é o vilão dos mais conhecidos, se não o mais conhecido das Tartarugas Ninja principalmente para quem assistiu o desenho lá dos anos 80 e 90 e se você for ver no quadrinho, ele tem uma história bem bacana de origem também muito alinhada e faz parte também da evolução do seu personagem o Splinter, que teria que ter no filme embora tenha uma versão mais nova nos quadrinhos que os personagens são reencarnações de guerreiros japoneses medievais aí eu já achei que viajou demais, sabe fui muito contra o material original que vocês podem encontrar fácil aí pela internet hoje em dia e ver eu quero baseado nessa versão aquela versão mais antiga, a versão original e mostrando mais sobre a origem dele pode mostrar também um filme do Krang aquela melequinha rosa que ficava no corpo daquele robô e já chegou a aparecer no filme mais novo das Tartarugas Ninja enfim, o Rockstar e Bebop eu acho que tem pouco conteúdo para se fazer um filme solo deles mas não é impossível, mas seria um filme em um tom bem mais leve já que eles foram personagens criados no desenho animado era um dos personagens mais bobões e depois é que eles foram para os quadrinhos então a sua origem mesmo era nos desenhos animados e foi retratada com, digamos, quase todo o material original mesmo nesse último filme, né? já trataram de agentes fora das sombras bom, eles planejam fazer esses filmes e será material exclusivo para o Paramount Plus e eles acreditam que vai ser lançado em 2023 a própria Paramount anunciou no seu Twitter então eu acho que eles vão deixar esse filme novo da Tartarugas Ninja esse filme que está sendo está no encargo do Seth and Roger ele é o produtor desse filme eu acho que ele vai deixar esse filme como o primeiro para essa nova série depois desse, começar o filme focado nos vilões não temos datas ainda desse filme em computação gráfica esse filme focado nos vilões também ao que tudo indica, também será um filme em computação gráfica aí eu vejo que alguns podem ficar animados com isso outros podem ficar mais desanimados porque seria bom ver um filme da origem do Shredder em live action mesmo bom, a notícia é essa eu estou animado porque eu gosto dessa franquia e quero que a franquia se expanda de uma boa maneira só que eu não sei se essa maneira vai ser boa a gente só vai ter realmente condição de opinar com mais firmeza quando a gente vê trailers, vê mais coisas mas é um anúncio bacana para quem lê os quadrinhos para quem assiste os desenhos conhece jogos e conhece mais algumas coisas da Tartarugas Ninja comenta aí o que vocês acham quer uma boa saída a Paramount começa a arriscar em filmes contando focado nos vilões da Tartarugas Ninja se é melhor continuar a série era melhor ter continuado a sequência dos filmes lá do Michael Bay da Tartarugas Ninja bom, enfim esse papo também de ser um filme todo em CGI e vale lembrar que as Tartarugas Ninja já tiveram em 2007 um filme todo em CGI que alguns consideram como Tartarugas Ninja 4 já que tem referências total do terceiro filme da Tartarugas Ninja lá dos anos 90 e é um filme todo em computação gráfica todo em CGI e foi um filme muito bem nas críticas eu lembro que eu li revista na época que disse que foi a melhor adaptação de super-herói daquele ano e vale lembrar que em 2007 nós tivemos também os cinemas Homem-Aranha 3 Motoqueiro Fantasma e teve pessoas consideradas a Tartarugas Ninja como o melhor filme de herói daquele ano só para eu não esquecer que eu não vou fazer um vídeo só falando disso para aproveitar neste para falar é que houve planos da própria Paramount de criar o seu próprio universo baseado nos heróis que ela tem nos personagens que ela tem e entre eles teríamos um projeto chegou a ser anunciado mas é o que eu diria que eu fui cancelado mas eu acho que seria uma boa ideia de eles voltarem tirarem do papel e fazerem isso quem sabe o Paramount Plus o canal por assinar esse canal por streaming seria uma boa saída que é fazer a integração dos universos dos Transformers, G.I. Joe e tinha outros personagens eu acho que não era o Max Steel o Max Steel é da Mattel era um que era concorrente do Max Steel que também tinha séries animadas e tal que eu esqueci o nome dele agora eu acho que o Rom que também já foi da Marvel e agora não pertence mais à Marvel que até o James Gunn tentou usar nos Guardiões da Galáxia Vol. 2 então mas eram os principais seriam Transformers, G.I. Joe e Tartarugas Ninja e bom essa ideia seria muito bacana eu queria muito ver até porque já houve encontros assim nos quadrinhos principalmente G.I. Joe e Transformers já tiveram muitos encontros eles podiam começar soltando isso numa referenciazinha aqui uma referenciazinha ali eu acho que seria uma boa ideia eu queria ver esse universo compartilhado de Tartarugas Ninja G.I. Joe, Transformers pra mim seria bacana e vocês o que acham? bom, então comentem o que vocês acham não é a primeira vez que as Tartarugas Ninja aparecem em computação gráfica mas eu não sei se era isso que o público estava esperando bom, eu vou ficando por aqui nos vemos no próximo vídeo valeu!